Obrigado, bom dia. Primeiro de agradecer o convite que é para mim uma hora. O pastor de agradecimento. E é que eu estou a confiar, a confiar, é realmente a confiar, confiar. Eu sempre estou nessa confiança e nessa admiração do vosso sonho, que os sonhos são bonitos, mas eu estou a passar a ação e esse é o vosso ideal para hoje. A minha impressão é muito molesta, mas realmente estou emocionado com este movimento, que de facto é muito nobre, é até muito inovador. E corresponde a um problema, a um problema complexo do vosso tempo. Penso que tudo isto se insere na questão dos direitos humanos. É uma questão fundamental da nossa cultura, dos nossos desafios. E agora não vou falar dos direitos humanos que nos pudessem aqui, mas vou dizer uma coisa sobre direitos humanos e crianças. É uma novidade do nosso tempo. É uma aquisição civilizacional fantástica. Com a Convenção dos Direitos da Criança, já estava também na nossa Constituição, vem-se afirmar esta aula do bicho, quer dizer, a criança não é um objeto de criança. Não quer dizer que quando era objeto de criança não fosse nada. Mas não era considerada como tal, como sujeito, um sujeito autónomo, desde que nasce. Sujeito autónomo, plenio. Plenio. É um mútuo, é um cidadão, embora em desenvolvimento. Mas é um cidadão que tem direitos, os mesmos direitos dos adultos do ponto de vista do mundo, não nem o exercício completo, mas tem outros direitos, que são os direitos decorrentes das necessidades e características próprias de ser humano, de não serem desempenhados. Rápido. Demasiado rápido para as nossas inércias. As crianças têm esta partida, são maravilhosas, mas têm esta partida. Não esperam. Não têm mesmo dois meses, nem três anos, nem quatro anos, porque quando não atuamos logo, já... Isto é muito importante, porque este é vosso sonho, esta vossa participação, que eu regio profundamente, o problema é que realmente está ligado, agora, portanto, e eu também quero empolgiar este instituto, já tive o presidente de colaborar, muito prestigiado, esta também a questão do observatório, é fundamental tudo isto estar ligado, parabéns por isso, portanto, e naturalmente que é um objeto, o objeto essencial da nossa cultura, é este comando, digamos, esta afirmação da Convenção, que essa é um sujeito de direito. E justamente com isto, e a vossa investigação vai por volta, outra vez mais, é que, sem qualidade de infância, hoje a ciência e a experiência bem demonstrar que não há qualidade humana. pelo menos que ela está muito comprometida e não é plena. E nós sabemos que, sobretudo nós, que o nosso recurso é a pessoa, infelizmente, um bom recurso, mas que é o único que tem a história, mas que é a história toda, a pessoa, portanto, dizendo que é indispensável da qualidade da pessoa. Nós sabemos bem, sem qualidade da pessoa, não temos desenvolvimento de qualidade, seja é cultural, social, ambiental, económico. Logo, temos de investir na primeira infância como algo prioritário. A primeira tem que ter cuidado de ser assim. Porquê? Porque nós sabemos, por experiência, de que as sombras e as luzes da infância se preocupem nas luzes e sombras da juventude e da lada de tudo. Está mais provado. Então, o que temos de fazer tudo, como é o vosso sonho, é fazer tudo para que as luzes, na infância, só haja luzes, ou para o menos que haja uma ciência das luzes, faça a sombra. Realmente isto é fundamental e é um desígnio, é um desígnio universal. Isto não é uma questão cultural. Esta aquisição, resultante desta afirmação, é uma aquisição civilizacional. E é na base disto, do direito, quer dizer, as crianças, isto foi resultado naturalmente da ciência, da cultura, e aqui também elogio esta resolução dos esforços, porque nós só teremos projetos, só teremos progresso efetivo, se houver um formamento de comunicabilidade, a necessidade de criação, as políticas, vou-a seguir por aqui, as políticas, as leis, as organizações, as ações, é esta permanente, através de uma organização integrada e não em círculos. Portanto, quer dizer, é importante tudo isto. Portanto, a verdade é que esta é uma, é, portanto, uma visão civilizacional, e o direito numa sociedade democrática e em um momento democrático tem efeitos grandes, é que obriga todos, inclusive aos Estados, em todas as suas expressões, às instituições da pública, às instituições da pública, todas as instituições públicas particulares, todos os cidadãos, também a própria criança, pequenininha, e tem a pertencia para promover instituições expostas, públicas e individuais, que levam ao concreto a vida das crianças. Portanto, a nossa época, com todas as suas contradições, é mulher, é desprezo. E, portanto, e na base da questão, o que é que, dos direitos, das crianças, naturalmente, que isto obriga também aqui a conceber sistemas, sistemas sociais, jurídicos, para corresponder a este desafio, levar ao concreto da vida da criança os direitos sociais. Direitos não são estáticos, são dinâmicos. E, à medida que nós vamos procurando o interesse da criança, na base do seu superior interesse, que é o princípio fundamental da intervenção, vamos descobrir novos direitos. E não temos medo dos direitos. Exemplo, há direitos, há direitos. Não. Porque os direitos correspondem ao sentido do direito, correspondem ao sentido do direito. Portanto, não temos medo dos direitos. ou dos direitos correspondem naturalmente de vez. Agora, portanto, estes direitos são vastos. Por exemplo, eu queria dar um exemplo deste carta dinâmico dos direitos. Por exemplo, toda a gente sabe que a continuidade das relações afetivas é um direito da criança, significativo para ela. No entanto, até à última reforma da lei não estava consagrada, basicamente, mas existia. Então, para dizer que não, vamos procurar vários direitos. até porque a criança nós conhecemos muito mal a criança. Daí também a importância destas investigações. Quem é a criança? A criança não é aquele que nos sensibiliza, mas é um outro, é um outro cidadão para o qual temos muitos fundamentais. Não é? Falem dos afetos. O direito ao afeto, já estamos no tempo em que o direito ou a criança a ser afeto está em perigo. veja bem a evolução que isto traz. Portanto, isto implica também sistemas, sistemas, os livros, os sinais, para levar a concretaria. Fazer o quê? O sistema. Nós, de Portugal, temos um sistema bastante interessante. É perfeito, romano, mas bastante interessante. Bastante. Porquê? porque baseia-se exatamente tem um sistema vasto, amplo, que corresponde a várias, para respostas várias, que têm diversas, para problemas várias, que têm diversas respostas. Há o sistema de produção de proteção, há o sistema de plano educativo e que vão intervir, há o sistema de promoção e poder, há o sistema de depolar acessível, e tem um tipo de tempo desta variedade. Simplesmente, a criança é só uma. o que dá o tempo de articular as várias respostas, não é? Mas tem na base aquilo que vos orienta. É bonito. Tem na base o quê? Qual é a boa consciência de todos os sistemas de sistema? Sobre o sistema de humanos. E, portanto, quando tivermos dúvidas, vamos ver se está de acordo com os direitos humanos, é uma boa consciência de todos os sistemas. E tem, portanto, sistema de proteção mas tem um sistema que consagra valores, sobre direitos humanos, princípios, são vários, não vou pronunciá-los para isto, todos se conhecem, mas o principal é o interesse superior da criança, que é, por um lado, um direito da criança, por outro lado, é uma regra de neutro de interpretação. Quando tivermos dúvidas sobre o sentido da lei, que tem vários, temos de optar pelo sentido, que é mais favorável para a criança. Por outro lado, é um método procedimento, na medida em que, quando há uma série de direitos em causa, temos de resolver, com todo o respeito por cada um, mais grande prioridade ao direito da criança. Portanto, depois tem uma missão, uma missão que se integra também na vossa missão, que é do lado concreto da vida da criança. Depois tem uma visão, a vossa visão aqui está, é a domina, a visão do sonho, é a utopia, não é a utopia do idealizado, não, é algo que se encora na realidade, se movimentoriza, se avalia, mas com o quadro nos conformamos, devemos mudá-la denudadamente e o mais pressa possível a favor da criança neste caso e das pessoas. Portanto, é isto tudo. Depois tem, naturalmente, o que é que pretende aquilo que pretende este também. Primeiro, prevenir. é estar prevenir. Porque é prevenir é justo. Enquanto se previda, a criança não está em detrido. Pode estar em risco, ou nem isso. E, portanto, está mais preservada. Está mais respeitada a liberdade de decisão da família, e da própria família e dos homens. Portanto, prevenção é justo. Depois é inteligente. Porque onde se faz prevenção sistémica, não se faz o mal, muito de nós é provavelmente. Portanto, quer dizer, não quer dizer que não seja importante a se acessar. Mas é necessário uma intenção inista dos vossos objetivos é uma imprensionalidade preventiva constante. Que corresponda aqui, que corresponda a uma avaliação, ao diagnóstico, quantas crianças temos. Neste caso, quantas crianças temos filhas de pais. quais são os fatores de proteção, isto implica risco de proteção, ou perigo, quais são os fatores de proteção, quais são os fatores de proteção, quais os projetos que há, ou que vai haver, K-APD, etc., para diminuir os riscos de aumenta-los de proteção, que recursos é que há e que deve haver, e depois que planos sistémicos polianuais que vamos pôr em causa, pôr em prática, monitorizando, avaliando, avaliando sobretudo com a universidade, para a direção para terem a qualidade. Para quê? Para a mudança. Para a confiança. E para a mudança. Portanto, é isso que o sistema quer, de uma avaliação, de uma avaliação, e reparar. para parar em tempo útil, precocemente, baseando-se, portanto, na não estigmatização, na valorização da autoestima de todos os intervenientes, para a mudança. Mudança que exige confiança. O nosso sistema tem isso tudo. Alguma sala, eu poderia tentar provar. Portanto, agora, isto é uma ideia geral do nosso sistema. O nosso sistema quer isto. Portanto, nós queremos, é preciso, o que é que isto tem de corresponder a uma nova cultura? A nova cultura da criança. Isto é nova cultura que nós vamos a tomar. E uma nova cultura que existe também uma intervenção, uma coordenação integrada. Uma intervenção, realmente, que tenha, que tenha, aquele bem presente os fatores críticos do sucesso. Já vi que, eu falei que é muito famoso. O crítico do sucesso, em primeiro lugar, lugar, lugar naturalmente, a liderança. A liderança é fundamental, em todas as empresas, em tudo, uma liderança que seja, que seja estimulante, que seja atual, muitas vezes não pode ser IAC, mas, nas nossas organizações, deve ser, o foral, mas não pode ser IAC. e o nosso sistema tem as comissões, exatamente, as comissões, em que a presidência é exatamente e a transversal, a liderança. Portanto, é a liderança, é a comunicação, a fundamental, a comunicação, por exemplo, e dá barbamento do time. é necessário, a participação, participação, e quer dizer, a participação é fundamental, na medida em que, em que, a competição social, além de feia, é ineficaz, realmente, a competição, será para a economia, e parece que, no outro caso, para sempre, isso da liberdade, para ser, regular, mas no social, não pode ser. E, por outro lado, é a avaliação, a avaliação, a avaliação, das instituições, públicas, particulares, porque nós só somos, adultos, não somos capazes de pôr em causa. Sim, no caso dos erros, é por corrigir, não é por diminuir. E, portanto, cá está a avaliação, a avaliação, a avaliação que cria a mudança, conduz-se para a mudança, conduz-se para a confiança, e, por isso, não é o nosso projeto, não é o nosso projeto, não quero aposar. É o nosso projeto. É o nosso projeto. portanto, está bem presente isto, esta conjugação, esta articulação, este consórcio, de vós-preparais, é profundamente atual. Difícil, mas é o único caminho. E dá-lhes resultados. E vós, tenho já, e, claro, relativamente ao específico problema que põe, efetivamente, as crianças, filhos, de, e, portanto, quase, mas quais são os agentes para entrevir, não é? São o Estado, o Estado, nacional, regional, local, as instituições públicas particulares, e, portanto, a família é fundamental, fundamental, e a própria criança. Porque a vossa concepção também é a criança emergente, ativo, não passível. Aquela não é passível, nós, no caso, julgamos. Portanto, a criança implica também no vosso projeto o direito à palavra, o direito à participação. O que é uma novidade. eu já sou o mesmo jovem, ainda ouvi algumas vezes, dizer, não ouvi muitas vezes, felizmente, mas, quando um jovem, uma criança queria dizer, um outro tempo, cresce e aparece. Mas vamos já dizer que a vossa mensagem é diferente. Aparece, cresce connosco, a nós que for, se for também contigo. Portanto, esta mudança é fundamental e desde cedo é preciso ouvir a criança. Portanto, é fundamental. E depois, quem é mais são as entidades da primeira linha. Quer dizer, a lei estabelece que deve intervir em aquelas instituições que envolvem o menor risco de estimularização e de organização. A família, em primeiro lugar. A preferência nuclear, que é uma largada também é uma solução. Mas quando não é possível, vamos passar à primeira linha. Às organizações não-compramentais ou serviços públicos de saúde. Porquê? Porque têm a possibilidade de intervir e devem intervir para prevenir ou eliminar também neste caso. Se logo vós estais na primeira linha e não-a-la-la-la-la. Ora bem, mas quer dizer, mas às vezes não pode. Não pode. Não é possível, apesar de todo o esforço, conseguir muito muito. Tens tempo de entender. Portanto, tem de passar para um outro patamar. O patamar são as comissões portanto, a defesa de gelas. Que é algo culturalmente novo o país, mas que eu aqui erogio e peço a minha homenagem. Porque é muito importante, porque é a própria comunidade local. Porque outra, outro agente, outra agente, que vós tendo-se para mim. Outro agente fundamental no nosso sistema é a comunidade local. Que entre nós tem um município, felizmente, um município com a sua legitimidade democrática e correspondente com a sociedade atual. Não é? E que tem o dever de prestar justiça às suas crianças. O desenvolvimento da sociedade dele depende, portanto, é um município que, tem que ter apoio, mas a comissão é autónoma, sirve com liberdade de independência, porque presta, porque pode aplicar medidas com os tribunais. Enquanto a primeira linha não pode, porque é impossível justificar a sua legitimidade, são tantas que são. Portanto, quando não é para os tribunais, não há que ver os tribunais. Mas a verdade dos tribunais implica uma intervenção mais formal, com mais risco de estigmatização e de organização. Portanto, agora, as crianças, portanto, nisto, para ser muito rápido, também não tenho muito a dizer, o que é que na voz da função me parece importantíssimo? Por um lado, quer dizer, atuando nos municípios, atuando nos... quando há um caso de uma... de alguém que praticou um crime ou se disperte de um crime, era como um começar a intervirar. Preparar, preparar aquela... Preparar e iniciar aquela tentativa, além da prevenção, tentativa da reinserção da própria... da inclusão da própria pessoa. Isto pode até ajudá-lo a deixar de solidarizar o ato, a ajudar a situação e a verdade é esta, é que isso pode, pode influir na própria organização social. é mais provável que numa intervenção precoce, o tipo não possa, depende das circunstâncias, da gravidade, do crime, etc., mas pode optar por uma solução não privativa da liberdade. Isto é muito importante, pode acontecer, não estou a dizer que aconteça sempre, depende do crime, da gravidade, mas isto é por ter presente, aquela pessoa é uma pessoa e, portanto, a sua reincessão, a sua inclusão deve ser começada cedo e haver possibilidade de escuta dele, de escuta dela, das circunstâncias, para que seja possível tanto quanto possível no meio da vida. Esta é a palavra. depois, naturalmente, quando vai para a prisão, questão dos filhos, é realmente, estamos, pelo menos, em risco vários direitos dos filhos. Desde logo, o direito ao pré-desenvolvimento, de uma administrativa, de psicólogos, social, tendo em vista, tendo em vista, uma aquisão de autonomia, positiva, como dizemos, de uma sociedade, atributada. Porque a verdade é que uma família com um indumento preto, como acontece também com as famílias pobres, mesmo que não sejam pobres de afeto, normalmente não são, têm dificuldade em concretizar, em ajudar à concretização das direitos da criança nas exigências de mendedores. Portanto, este Estado de desvó, por outro lado, o direito a uma família. O direito a uma família não é o direito a uma procedura, a uma família, não seja amado, despedido, reconhecido de sua autonomia, etc. Portanto, e que tenha um outro direito, uma boa imagem também do pai. É um direito da criança. E, naturalmente, esta situação põe risco, um pouco, pode pôr-lhe risco, um pouco, essa imagem. Portanto, esta é a vossa atuação junto da criança e dos pais, e censurado ato, estamos falando sobre a vossa filosofia. Portanto, é muito importante. Outro direito, a família está comprometida um pouco na largueza do seu sentido. Por outro lado, um outro direito, e a família é o biológico, mas há um outro direito que está ligado a este, que ainda pode estar mais comprometido, que é o direito à parentalidade positiva. Portanto, é preciso fazer tudo para que essa diminuição do exigido de parentalidade positiva seja o menor possível. Portanto, esta é a ideia ao direito da escola, da educação. E há um outro direito que é importante, que é o direito da criança ao espírito crítico. no mundo globalizado, com tantos estímulos, uns muito positivos, outros muito positivos, só conseguimos ajudar-nos a uma vida plena, uma vida positiva, se este puder escolher os valores, se este é capaz de escolher os valores e agir de acordo com eles. Não serão os nossos valores totalmente, mas não podes estudar, porque nos iotorga há mais de 50 anos os projetos ao radar de saúde. Portanto, o diabo como eles é um diabo muito cuidadoso e muito... Não podemos prescindir dos nossos valores, mas temos de atender eles a ver se conseguimos valores comuns na atualidade. Depois, naturalmente, o direito deles, os direitos deles, que é deles e o nosso, e se não podemos obrigá-los de forma ofendidos, os direitos obtendo, humilhando, etc., que é o direito à ataliação dos valores. É o direito ao sentido do outro, ao sentido de solidariedade, a ataliação para a paz, que só se consegue com o exemplo, com o aspecto teológico e com o amor firme. Portanto, tudo isto está um bocadinho, pode estar um bocadinho ou bastante reprodutido pela situação dos filhos. Portanto, é preciso atuar. E atuar preventivamente e de forma reparadora. Portanto, aquilo que disseram, as condições, das colisões, naturalmente, nós, quando há daqui a falarmos, tem interparência e mandamos confirmarmos deste tempo, e dizem, estou, eu, 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 tudo o conhecido disto. E aí, aquela gente do outro. Portanto, isto não se adequa, o nosso sistema não se adequa, não se adequa a criticar ninguém, então, não tive que ficar a vinho, e, assim, com o amor de Deus. Temos de mudar a situação, temos de mudar a situação, humanizar a situação, torná-la justa, quer para o filho, quer para a criança, quer para a comunidade que precisa daquela criança feliz e daquele preso, recuperado, inserido. Portanto, este é um direito, é um direito nosso. Portanto, a questão, muito bem vamos estudar as condições, eu conheço, por exemplo, tios, eu sei que agora estão 38 crianças, em Santa Cruz, e 25 em Tios. E o sistema de tios, dentro dos limites, dentro das plantas atuais, agora, o que é que é necessário? Acho que é boa bem, porque tem a creche, tem a creche dos bens, depois tem a possibilidade, depois de 5 anos, de poder vir para uma instituição que funcione bem, mas é sempre uma limitação. Isto é o que exige, e ora está-se a fazer já isso, e há pouco, quando existe este aspecto, mas não podemos esperar somente pela entrada da pessoa na cadeia, temos de atuar antes tanto quanto possível. Mas quando atuamos antes, pelo menos naquele momento temos de atuar. isto tem de ser estudado, a saúde, isto está a ser feito, com as pessoas de educação, tem de ser estudado a circulação da família, a circulação da família geral, como é as suas dinâmicas, quais são os seus problemas, onde é que ele estará melhor, normalmente as crianças mais pequeninas, dado o problema da vinculação, é bom estar aqui além, mas têm de ser em condições noticiais. Às vezes, às vezes pode haver uma avó, uma coisa que faça a ligação, cada caso é uma casa. Mas o que podemos, temos de fazer aquilo que vos portugais, isto é de ser condições para que a possibilidade do crescimento do desenvolvimento da criança seja mais possível, saudável e feliz. E cada caso é uma casa, como vos sabéis. Mas temos de atuar conjugadamente. E, na minha opinião, também é, aliás, uma orientação da professoria do Mundo, não é a professora do Matéria, é da... da... do Mestéculo, no sentido de que estes casos são obrigatoriamente comunicados às comissões de educação. Na minha perspectiva, deviam ser comunicados até a confiar e a outras, a ver se conseguem uma intervenção mais informal. Estão a ver o que os comissões de educação. mas da residência da... da residência da criança e da família. Porque é aí que está o contexto de vida. A não ser naqueles casos infelizes daquelas senhoras ou senhores que vêm de lá de fora com droga e não tem cá ninguém que se tem ainda mais dramático e aquela que pode ser referente até essas pessoas têm de ter um contato especial, um apoio especial para os e de exato. Não é? Portanto, e agora e conjugar isto a ação da educação, da escola, da escola, da saúde, do plano social, a possibilidade de haver, de novo, a possibilidade de fazer as visitas mesmo que vão longe, a necessidade de que seja o mais possível próximo do centro familiar, tudo isso que nós dissestes e que é absolutamente essencial para recorrer. Não quero mostrar-vos mais, esta é uma ideia, é um desejo de justiça vosso que está a dar um grande sentido humano e de amor às consequências e entre vós há essa utopia. Mas é a utopia não do inusivo, é daqui a que ainda se não vê, mas sequer, de um lado a menos, nunca dá. E por isso, modestamente, muito modestamente, estou com gosto nessa utopia. e estou vendo-me a confiar, direi-lhe como dizia Torga, aqueles que admiravam, não teria eras para os livros de existência. Enchermos todos de esforço e de esperança. Obrigado. Obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Abriríamos agora ao debate. Nós temos uma limitação, este auditório é fantástico, mas não tem aquelas câmaras de tradução. Portanto, a nossa tradutora, a professora, na sua box, encontra-se lá fora. Portanto, eu vou pedir o seguinte, fizéssemos três perguntas e o microfone tem que acompanhar o telefone. E depois, o telefone voltará para aqui e para a mesa e são respondidas as suas perguntas. Caso haja mais três perguntas, faremos da mesma forma. Por isso, está claro? Vamos começar já por alguém? Obrigado. Bem, eu não sei, não tenho a certeza de ir fazer uma pergunta ou fazer um comentário. E queria, antes de tudo, só dar a mesa por causa das intervenções tão subjetivas e tão estimulantes. Se tivesse que resumir um programa para este nosso esforço comum, eu utilizaria tudo quanto ouviu as seguintes palavras. conhecer, conhecer, sensibilizar, mobilizar e intervir. Bom, gostei muito de ouvir o conselheiro de Manteca falar dos direitos das crianças. É curioso para um jurista que gosta de raciocínios simétricos e de jardins franceses, compreender que justamente as crianças à partida só têm direitos. Por exemplo, quando eu era aluno da Faculdade de Direito há muitos, muitos anos, já, enfim, a partir de 1973, dizia-se que os animais não podiam ter direitos porque não têm personalidade suída e, portanto, não podem ter deveres. Não podem ter deveres. Não podem ter sim aleatematicamente direitos. Bem, um recém-nascido só tem direitos, não têm deveres. Há crianças que durante muito tempo só têm direitos. O direito à vida, o direito à integridade, o direito à alimentação e não têm deveres. Claro, os deveres vão crescendo, não surgem de já. Mas, realmente, temos de reconhecer que as crianças que são dívidas de reclusos justamente estão numa situação de negação de direitos. E, sem emancipar as conclusões que pensem a nos trair no fim desta conferência ou tentar extrair o melhor possível, diria o seguinte. O primeiro panorama é, de facto, os direitos das crianças. A centralidade de toda esta conversa são os direitos das crianças e o interesse superior das crianças. Mas gostava de chamar a atenção para uma conversa pouco popular nos tempos que houve. Os direitos dos reclusos também estão aqui em causa. Porque os pais e mães cometem crimes não deixam de ser pais e mães e ter direitos enquanto tal. Longe vão os tempos, felizmente, em que a condenação, sobretudo por crimes e impamantes, implicavam uma espécie de morte civil durante a Idade Média, em que os condenados eram passeados com o Barácio e o Pregão. Atualmente, nos países comandolos, há uma coisa parecida, o Pérpouc, vem da palavra grega Péripo e, no fundo, trata-se de uma reprodução muito moderna do Barácio e do Pregão. Mas longe vão os tempos em que o condenado perdia todos os direitos. Pais e mães, a não ser que cometam crimes contra os filhos, sejam-lhe evitos do caderno paternal ou da responsabilidade parental como agora o New York City, continuam a ter direitos em relação aos filhos, portanto, há direitos ambivalentes dos filhos e dos pais. É evidente, no entanto, que a aplicação de uma pena de prisão inviabiliza de forma irremediável o exercício de todos os direitos em jogo, sejam-lhe evitos. Nós estamos aqui a tratar panaceias e estamos a tratar muito bem, com muito humanismo, mas não podemos substituir a situação resultante de uma pena de prisão por uma situação infivalente. Não há maneira de chegar numa situação infivalente. Estamos a trabalhar a melhor possibilidade. Outra coisa muito interessante que eu ouvi do Conselheiro Armando Leandro e queria sublinhar simplesmente, que a ideia de que daqui a 30 ou 40 anos vamos pensar nas penas de hoje como penas completamente arcaicas. Realmente, a pena de prisão é uma pena historicamente situada, como foram as penas culturais, como será, penso eu, a pena de morte, que infelizmente ainda é praticada em tanto sítio. Mas, a pena de prisão é uma pena historicamente situada, e estou crente, enfim, isto não corresponde a uma utopia irrealizável, estou crente, em que daqui a 30 ou 40 anos a pena de prisão só se aplicará residualmente a casos de criminalidade violenta e muito retida. É irracional, com o desenvolvimento de valores culturais e humanos, a pena de prisão ser apontada como paradigma de um direito penal humano. É absolutamente irracional. e corresponde a uma visão retribucionista e taliónica do crime que está ultrapassada e começou a ser ultrapassada, eu ando sempre a citar isto, no Sermão da Botanha por Cristo, não é? Quando ele realmente fugou a lei taliónica. Para além dos direitos das crianças e dos direitos dos próprios reclusos, queria chamar a atenção para um outro plano que não deve ser ignorado e que pode ser popular quando tratamos de mobilizar a sociedade para esta causa. É que tratar do problema das crianças dos reclusos humanamente e reconhecendo direitos é uma forma de prevenir o crime. Para quem seja pragmático, clitário e seja até menos sensível, esta é uma verdade irrefusável. Claro que nós conhecemos pouco e temos de saber mais, temos de ter mais dados sobre o encaminhamento para carreiras criminosas de filhos de reclusos. Mas não tenho dúvidas por intuição e algum conhecimento enfim, empírico no pior sentido de que há muitos, muitos filhos de reclusos que são encaminhados para carreiras criminosas. Enfim, o senhor doutor citou, no fundo, Ortega e H.C. somos nós e as nossas circunstâncias. Mas até que ponto é que somos as nossas circunstâncias? Eu, quando tive responsabilidades como ministro da administração interna, tentei perceber qual era o risco acrescido de uma carreira criminosa para um imigrante. Isto sem nenhuma intenção estigmatizante, porque não podemos pôr a cabeça dentro da areia para saber mesmo porque esse risco existe. Isto é a conclusão de que, através de dados oficiais, que o número de estrangeiros encarcerados é quatro vezes superior ao número de estrangeiros residentes em Portugal. É evidente que isto não prova que os estrangeiros serão melhor pessoas, tenham maior vocação para o crime, ou seja, o que for, mas prova que há muito maior exclusão. E, portanto, em relação aos filhos de reclusos, passa-se garantidamente ao pedido antigo. E, portanto, tratar dos seus direitos, tratar dos direitos dos pais, também há uma forma de defesa social. Também há uma forma de prevenção do crime. E isso convoca-nos a todos. Convoca o Estado. O Estado trabalha de uma forma, e eu sei, por experiência própria, muito fatiada. O Ministro da Educação trata da educação, o da saúde, o da saúde, o da administração interna da segurança, o da justiça, o da justiça, tanto quanto pode, a independência não está em um país. E eu não estou a falar contra ele. Mas, portanto, cada Ministro trata da sua especialidade e políticas integradas, como esta, são muito mais difíceis de produzir. Mas, em primeiro lugar, tem de ser o Estado numa perspectiva integrada, e depois a sociedade no seu conjunto. Porque é uma responsabilidade da sociedade no seu conjunto. E aí, eu creio que, realmente, a confiar o ISTE, este projeto, este apresentatório, podem desenvolver um bom trabalho, quer no plano da investigação, na linha que a professora Ana Paula Ferreira já aqui se reuniou, quer no plano da formação. E, para isso, enfim, eu estou convencido que muitos dos que estão aqui presentes já estavam, digamos assim, mobilizados para esta causa. Mas, não tenho dúvidas, depois de que os ouvirem, ficaram mais mobilizados ainda, e, portanto, são bem-vindos a estas atividades de formação, de investigação, e ao nosso observatório para que esta sessão não fique por aqui, para que seja um work in progress, para que seja um caminho que se faz caminhando. Obrigado, peço desculpa pelo abuso e pela antecipação de conclusões. Eu vou para a área da investigação, dado que tive experiência neste âmbito, eu trabalhei muitos anos agora, e fui testemunho de uma situação que certamente as pessoas da investigação e muita gente deve estar. Lembrou-se da sala da Comissão dos Novos com o professor Quinta Núñiga, a mudança da criminalização em relação ao consumo e, ligado a isto, houve um projeto de investigação que não tem nada à altura e, dado que tive um projeto que não mandava, foi-me entregue por um diretor do serviço, que é o Dr. Fernando Ingram, para eu conseguir descobrir o que é que se passava. E eu vou contar isto porque, que vai trabalhar que vai trabalhar nessa área não cair com a sala de comissão de dados. Foi aprovado um projeto que eu agora não me acordo se foram 180 mil pontos, se foram 180 mil pontos, 180 mil. Sei que foi a tarde militar e que isso não deu nada porque dizia-se que havia uma proibição da Comissão de Proteção do Banco. A resposta da Comissão existia, mas ninguém sabia onde é que ela estava. eu consegui depois das caminhatas descobrir e dar a leitura que era feita dessa comissão era de que não era possível fazer a investigação. Eu, quando o li, fiquei surpreendido porque eu não dizia nada disso. Dizia aquilo que era na humanidade. os que eram só psicodependentes se quisessem participar não eram indicados os serviços era lhes dito olha há estes e se quiser liga-te aqui está claro não era lido como um estando proibido e eu entreguei a informação do Dr. Fernando Agrave e depois o que aconteceu foi que não se fez nada. Quer dizer, e fui proibido de dar a informação ao investigador não para o Dr. Fernando Agrave por outra pessoa que não podia dar a informação esse investigador que era até a mim colega do curso eu disse olha eu digo porque é que está lá mas não te posso dar porque estou proibido eu hoje não sei se aconteceria essa portanto o que é que acontece muitas vezes estes projetos de investigação voorem estoura-se o dinheiro sem tirar benefício dele portanto estou a pô-la de sobreaviso porque sei que na universidade tem comissários relacionados com isso e depois tem a outra comissão que não proibiu nada disso como é que se devia perceber portanto não se esqueça eu é só para prevenir porque eu acho que isto é uma tortura para quem quer investigar sentir-se preso como as vacas que põem uns ativos nas patas e elas não podem andar Bom agradeço a sua intervenção e aproveito já para algumas pessoas presentes algumas pessoas que ficarão com a sua vida parte do institucional auditório e trabalhos que o autoritário se faz para desenvolver sempre que tiverem participação sempre que houver participação de outras pessoas terá que haver sempre um consentimento autorizado para garantir precisamente a viabilidade do projeto infelizmente há muitos projetos que apesar de serem financiados não chegam como se costuma dizer a bom porto e não chegam por variáveis simas razões penso que hoje em dia estamos mais atentos a esses problemas que podem surgir a boa disciplinaridade dos grupos ajuda também a comatar certas falhas e o grupo que nos vamos propor criar aqui dentro da investigação vai com toda a certeza propor diferentes projetos em diferentes áreas financiados por fontes diferentes esperamos que todos eles nos possam trazer benefícios a curto e longo prazo como é óbvio e vamos estar atentos agradeço a sua participação e vamos estar atentos a esses entraves os entraves existem sempre porque não há um papel porque falta uma assinatura porque às vezes é uma má leitura dos documentos que chegam uma má interpretação e coloca-se um entrave nós vamos esperar no laboratório se não aconteça estamos muito confiantes em que isto vai correr bem e vamos avançar com candidaturas o mais breve possível eu aproveito também na sequência do que foi pedido para dizer que se mantenham atentos ao site do observatório porque nós vamos brevemente lançar cursos de formação nomeadamente vamos tentar fazê-lo através dos compromissos com as autarquias tentar envolver as autarquias nos projetos de formação para ser mais fácil a mobilização no fundo isso é uma responsabilidade social que era bom que fosse assumida também pelas autarquias nós estamos cá para dar apoio para dar a formação vamos ter com certeza a colaboração da COPE vamos ter a colaboração de pessoas que já estão formadas nesta área a confiar e a pedir dão dão suporte e o observatório vai tentar disseminar lançar a semente e trabalharmos em conjunto com as autarquias com o poder local penso que será essa para já a nossa melhor aposta claro que gostaríamos que existisse aos estabelecimentos de ensino e porquê porque nos estabelecimentos de ensino há uma relação muito próxima entre o professor e o aluno essa proximidade muitas vezes eu penso eu falo por mim se eu tivesse um aluno numa situação desta estes um recurso provavelmente não seria não é de certeza a pessoa mas na cara do palco não sabia como chegar até ele e às vezes os garotos encontram no professor um ponto de apoio é um ponto seguro o professor muitas vezes é a referência que eles têm naquele momento eles perderam as referências do pai ou da mãe às vezes a família também não está lá para dar o suporte que enfim desejaríamos que estivesse e o professor é a pessoa em quem eles encontram o apoio é a pessoa com quem eles conseguem falar é a pessoa com quem eles contam o que não contam em casa e às vezes os professores também precisam de apoio nossa professora e nós também precisamos de apoio para poder dar esse apoio precisamos de saber precisamos que nos ajudem a chegar aos garotos da melhor forma possível eu penso que essa será a nossa grande aposta paralelamente à investigação mas nessa só está na maior parte eu não mudei isto era para avaliar a mudança da lei passaram aqueles anos e depois perdeu-se a oportunidade foi por isso portanto gastou-se 80 mil contos para nada porque não foi usado em nada e depois não se soube se tinha havido alguma alteração empiricamente que era se que sem mais mas em termos de investigação as mentes estão mais abertes e estão mais atentas e agora estou esperando que funciona a leitura a resposta foi um bocado a leitura é que foi erradíssima e diz está a poder isso mas pode fazer vamos acreditar que vai ser diferente agora mais alguma questão bom dia eu em primeiro lugar queria dar-vos parabéns ao EIRTE porque é a segunda conferência à qual eu estou presente a primeira foi a reinserção social adultos e agora é esta eu já falei ou melhor já me disponibilizei em relação a confiar através do doutor Luís Graça mas aquilo que eu gostaria de perguntar ao doutor Armando Leandro que é uma das coisas que não foi falada mas que está subentendido sobre o papel fundamental dos juízes sociais eu sou juiz especial do tribunal de menores em família da comarca de Lisboa e gostaria de saber se em todo em tudo aquilo que disse recentemente se foi uma das principais implementações em Portugal do papel do juiz social como toda a gente sabe os juízes sociais trazem para o tribunal um olhar da sociedade e vice-versa portanto será que foi todos esses princípios que deram origem ao papel do juiz social nos tribunais obrigado eu devo dizer que o primeiro juiz que trabalhei nos juízes sociais nos tribunais de família na altura do norte e eu chamar-se de crianças e me deixei e até fui à casa e foi uma experiência muito feliz para mim uma aprendizagem grande devo dizer que aquele que me impressionou era o estivador e a capacidade humana e o conhecimento da realidade humana não está mas tive vários porque estou a diminuir os outros mas o estivador lembro portanto é muito importante a questão de levar ao tribunal a experiência cidadã comum muito importante ajuda muito a perceber um dos aspectos em todos estes a cara para os jovens é indispensável para decidirmos bem compreendendo bem os juízes sabem bem isso quando compreendemos mal o bispo de levar é que todos julgamos seja 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 confiado seja a comissão seja seja é dispensável temos a noção sempre de compreender mas compreender o que? a complexidade da situação estamos no esta é estimamente complexa portanto não pode ter soluções ideais nem explica ideais temos de aprofundar daí a necessidade de saber não basta amar amar é muito importante mas é preciso saber e ter a ver do complexo que é um complexo que levam ao tribunal não é? da vida da vida concreta e um também que tinha sido pastor e depois é economista aprendi muito com ele portanto é muito importante essa função mas é importante isso de nos prepararmos bem para compreender para isso é preciso formar hoje formar é um dever e um direito judicial e autoformação porque todos aqui estamos são privilegiados porque pode mais deve mais portanto temos de fazer autoformação também e ajudada por esta formação que é fundamental de avaliar e portanto ter esta ideia da complexidade que leva também à ética do cuidado à ética além do serviço à ética do serviço à ética da responsabilidade à ética do cuidado de mais frágios e aqui a criança é geralmente mais frágios e também o preso também é mais frágios portanto a ética do cuidado porque é complicado mas eu lembro sempre eu lembro todo o levo o príncipe e recorda-se que ele pergunta à raposa isto é tudo tão complicado como é que a gente sai de vista e tal e lembra-se das costas do concepto ao coração e também a ideia da parábola do seu maritano e do próximo e tal não podemos perder esta ideia do cuidado as técnicas são fundamentais mas não são tudo orientadas por esta a vossa ética do cuidado que os orientam e que humaniza as situações procura as situações na complexidade porque é uma fonte de humildade não é? é uma fonte de humildade mas temos de atender aos vários saberes e às várias ignorâncias para humildemente compreendermos melhor como é que ajudamos a sentir aquela situação que seja a criança seja a dopreza e os novos têm a vista uma função fundamental e é realmente a minha experiência com as comissões mostra cada vez mais que o sentido de comunidade é fundamental na globalidade a comunidade local tem de ter uma identidade forte só ter uma identidade forte se for justa para o serviço e é esta identidade forte através da ideia que no passado no início tem a ver hoje no presente que é o futuro mais possível pode fazer coisas em favor dos cidadãos neste caso claramente da criança que está numa situação muito difícil isto envolve tudo estradas os suísos criminais os suísos de saúde e é esta cultura que tem de ser o vosso principal desafio é contribuir para uma nova cultura uma nova cultura que possa mudar e é uma cultura de humanismo de direitos humanos que é um requisito extraordinário é um fator extraordinário de desenvolvimento humano mas juntar o saber isso é preciso saber até porque quanto mais sabemos mais temos noção do que não sabemos e ouvindo os outros os outros saberes e isso é que leva de facto a ajudar as pessoas efetivamente a serem pessoas a encontrar isso autónomamente e isso será o futuro presente o futuro as crianças não somos só o futuro são também presente e portanto há aqui muita gente nova a fazer aí a fazer a diferença é porque a gente tem uma grande qualidade só o tempo feito passa mas quando nós for se desismar e ainda a ficar confiado vai ficar quase mais para cá bom dia eu venho do Brasil e casualmente eu descobri a conferência hoje eu estou aqui em Lisboa estudo e fiquei encantada de ver o programa de vocês projetos trabalho com projetos de justiça restaurativa no Brasil e me parece que vocês estão no caminho excelente me emociona até de ver a forma como vocês estão desenvolvendo isso aqui o que eu posso dizer é que quem promove essas ações promove uma mudança interna com o ser humano também e eu acho que vocês estão nesse caminho e eu fico extremamente feliz de ver isso acontecendo com tanta responsabilidade aqui em Portugal nós temos essas ações esses programas de formação através do Tribunal de Justiça do Ministério Público eu sou assessora jurídica do Ministério Público trabalho também sou professora na instituição do ensino da Faculdade de Direito de Santa Maria no Rio Grande do Sul e a gente trabalha com a disciplina da justiça restaurativa no meio acadêmico e também com formação para professores toda a rede de apoio na proteção integral da criança e do adolescente e esses programas são essenciais para que se consiga desenvolver algo com qualidade com responsabilidade e dentro de tudo que vocês explanaram existe expressos aí os princípios da justiça restaurativa que é a horizontalidade que é a responsabilidade que é a possibilidade de reconhecer o outro e de assumir essa responsabilidade nossa hoje de garantir o futuro dessas crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento então eu acho que esse é o caminho é a formação é a sensibilização é a disseminação da justiça restaurativa com respeito aos nossos princípios e valores que foi tudo que vocês falaram aqui hoje então eu gostaria de transmitir o meu encantamento com o trabalho de vocês e na medida do possível que eu puder colaborar e participar estarei à disposição com muita disponibilidade parabéns o que eu vou dizer é uma coisa muito simples e na qual eu vou dizer é uma coisa muito simples e na qual eu vou ouvir ouvir durante anos o recurso dizer eu quero mudar porque quero dar outro exemplo ao meu filho portanto acho que isto resume a importância realmente dos filhos na mudança dos próprios pais sim bom dia eu venho do concelho da Zambuja que é o concelho do país com mais estabelecimentos prisionais tem dois e eu gostaria de saber eu sou da Câmara e sou da rede social e gostaria de saber como é que é possível envolver autarquia neste projeto que já percebi que é muito importante realmente a parceria com as autarquias e por outro lado dizer também que efetivamente aquilo que o Dr. Gonçalo disse que a questão dos pais estarem em estabelecimentos prisionais perto do local de residência dos filhos uma das coisas que nós nos demos conta é que a CPCJ recebe muitos pedidos de outras comissões para ir aos estabelecimentos prisionais pedir o consentimento dos pais mas portanto a maioria das vezes que a CPCJ se desloca ao que a CPCJ da Zambuja se desloca aos estabelecimentos prisionais quer de alto entre quer de alto dos teus não é para pedir consentimento a pais de crianças que residem no concelho mas sim a pais de crianças que residem noutros concelhos e portanto são pedidos de outras CPCJ e portanto era só isto Obrigada Bom o objetivo vamos tentar fazer um observatório e infelizmente hoje não tendo que o convite foi dirigido a todas as câmaras municipais com solicimentos prisionais e a todas as câmaras que são conceitos limítrofos das câmaras com solicimentos prisionais infelizmente não estão presentes muitos representantes dessas mesmas câmaras mas será divulgado o objetivo esta carta de compromisso autárquico vai tentar ser estabelecido com todo inicialmente vai ser com todas as câmaras que têm estabelecimentos prisionais a pedir e a confiar estão a trabalhar nisso trabalharam na carta de morango e na carta de entendimento com as câmaras municipais e vai-se apostar em uma primeira fase na formação todos esses problemas que ele numerou são problemas que o Dr. Marcelo já também também aqui falado que não carece efetivamente de custos extra é uma questão de gerir e adequar como é que isso vai fazer provavelmente se calhar hoje é o primeiro passo para se começar a trabalhar ou seja estamos a abrir as portas para surgirem mais contatos para as pessoas poderem expor as suas ideias as suas sugestões se calhar hoje hoje não mas amanhã quando chegar à câmara se calhar vai poder dizer eu ouvi isto eu acho que se pode fazer assim o que é que acham e se calhar vai começar assim aos poucos o projeto é ambicioso mas mostramos-se cá para tentar levá-lo para a frente não sei se o Dr. Marcelo pôs a terceira palavra só para dizer que ainda bem que existe de facto uma casa de um policial que nós temos para propor as câmaras portanto temos o melhor gosto agora em que está em contato consigo para avançar exatamente o ponto qual é o papel das autarquias que vão ter este quanto é na Assembleia da República que levam-nos à atenção que isto são questões tão importantes em relação entre esquerda e nação direta estas questões são tão importantes que não há responsáveis são tão importantes que nos dizem a respeito a todos e partindo destes princípios a que nós propomos é que haja a nível local dentro da área de intervenção de intervenção mediante dos municípios há intervenções locais ou seja promovidas pelas câmaras pelas autarquias pelas alentias por empresas privadas que possam financiar projetos ou por ela de alguma maneira por escolas estruturas ligadas à educação ligadas a órgãos advogados por exemplo há uma quantidade de players de intervenientes possíveis para atuar juntos fundos regionais e em concreto que eu também se apoio às comunidades e às crianças que dependerá depois naturalmente da dinâmica própria de cada atualidade a outra forma pela que é a vantagem que tem é que pode ser um numerador exatamente destas identidades todas que se deem a conhecer que façam perceber aos outros como e como é que podem ajudar a partir de cada parte de iniciativas de um certo limite de naturezas diferentes em relação a esta de tudo o que há fatos por exemplo ligado especificamente para atrativos exclusivos é excelente quer dizer nós confiávamos que temos capacidade de ir criar em todo lado agora podemos propor podemos apoiar também o apoio direto agora aqui do observatório do ISC que dão know-how que dão formação nós na nossa experiência podemos ajudar por vários colegas em contacto depois depois que me foi dito é que eu vou dar uma esperança aquela pronto depois aqui no fim posso dar-me um cartãozinho pronto e temos muitas bom eu penso que o doutor Luiz Graça foi acompanhado a senhora e vamos dar para encerrar este canal de mim então convosco depois de novo a senhora Aplausos Aplausos